Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog de área de um químico digital, e agora com a aula 5.3 da unidade 5 de funções inorgânicas e nomenclatura. Nessa terceira aula eu vou falar rapidamente sobre a nomenclatura dos sais. Os sais podem ser do tipo normais, básicos ou ácidos. Vamos falar apenas dos sais normais. Os sais normais são formados sempre por um metal proveniente da base e um íon não metálico proveniente do ácido. Então a nomenclatura do sal sempre será dada pelo íon proveniente do ácido, de nome do metal e sua respectiva carga, metal proveniente da base. Para diferenciar o ânion que provém de um ácido, nós usamos a seguinte regra. Se a terminação do ácido é hídrico, ou seja, um hidrácido, o ânion que o ácido fornece mudará o seu nome, o seu sufixo para eto. Sua terminação mudará para eto. Então, por exemplo, aqui temos o ácido clorídrico, que vai fornecer o íon cloreto para o sal. E o metal da base é o sódio, então será o cloreto de sódio. Se nós tivermos um ácido com a terminação ico, o ânion que ele vai fornecer para o sal terá sua terminação mudada para ato. Então, aqui no último exemplo, temos o ácido perclórico reagindo com hidróxido de rubídeo. O perclórico ico vira ato, então perclorato do elemento químico rubídeo. Não colocamos a carga, porque o rubídeo é do grupo 1 e ele sempre tem carga mais 1. Se o ácido tiver terminação oso, o ânion que ele fornece para o sal muda sua terminação para ito. Então, temos aqui o ácido cloroso, que fornecerá o íon Cl2, Cl2- clorito. O elemento químico que provém da base é o lítio, então clorito de lítio. Então, é bastante simples se nós soubermos dar nome ao ácido e soubermos essa regrinha básica. Bom, aqui temos alguns exemplos, em particular o cloreto de cobalto 2 e o cloreto de cobalto 3. Por que eu sei que é 2 e 3? Porque o íon cloreto provém do ácido clorídrico, a carga do cloro é menos 1, existem dois cloros, então, nesta molécula. Então, o cobalto só pode ter carga 2. Então, será o cloreto de cobalto 2, entre parênteses e algorismos romanos. Embaixo, temos três cloretos, três cargas negativas. O cobalto só pode ter carga positiva 3. Então, é o cloreto de cobalto 3. Aqui, temos na forma de tabela, as terminações dos ânions e as respectivas terminações dos ácidos. Tem até um versinho bem bobo que se usa. Que é o... Teimoso mosquito, no bico do pato, para não estragar o soneto, troque hídrico por ele. É um mnemônico, uma frasezinha para memorizar. E aqui, exemplos. Do ácido sulfúrico, forma-se o ânion sulfato. Do ácido sulfídrico, forma-se o íon sulfeto. Do ácido sulfuroso, o ânion sulfito. Aqui, temos uma tabela bem mais completa, mostrando diversos ânions e os ácidos dos quais eles provêm. Bem completa essa tabela. E aqui, alguns exemplos resolvidos de ácido de origem, qual o ânion que se forma, e exemplos de sais contendo esses ânions. E isso encerra a nossa breve explanação sobre a nomenclatura de sais, aula 5.3. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.